Olha só, pra você que acompanha aqui a nossa programação, quero lembrar que nesta quarta-feira, dia 11 de setembro, a partir das duas horas da tarde, a gente transmite pra você ao vivo mais uma sessão ordinária direto aqui do plenário da Câmara Municipal de Guarulhos. Vou passar pra você um resumo da pauta de votação. Os itens aí que estão na ordem do dia são sete itens. Um já está apto aí pra ser votado e discutido em segundo turno. Discutido e votado, aliás, em segundo turno. Se ele for aprovado, ele já vai diretamente aí pra sanção ao veto do prefeito. É um projeto muito legal que beneficia as mamães aqui de Guarulhos. Ele permite à gestante optar pelo parto cesárea a partir da 39ª semana de gestação, mesmo quando ela já tenha optado pelo parto normal. Isso acontece porque, assim como há bebês que nascem prematuramente, há bebês que demoram um pouquinho mais. Então, de repente, aí se está trazendo algum incômodo pra mamãe, ela pode optar pelo parto cesárea, mesmo que anteriormente ela tenha escolhido aí o parto normal na rede pública aqui, principalmente de Guarulhos. Tem outros quatro projetos aí pra serem discutidos e votados em primeiro turno. Destacamos aqui um deles, referente à área da saúde também. Institui em Guarulhos o programa de prevenção e combate às doenças renais crônicas. Um projeto aí bastante importante. E dois outros projetos aguardam pra ser votados de maneira única, porque são projetos de decreto legislativo. Uma concessão de título guarulhense, como você já está acostumado aqui ver as nossas cerimônias que a gente transmite também pra você. e a aprovação ou não das contas aí da Prefeitura, referentes ao exercício de 2021. Portanto, este é o resumo da sessão desta quarta-feira, dia 11 de setembro, a partir das duas da tarde, que a gente transmite, evidentemente, pela televisão e também pelas redes sociais oficiais da Câmara. Vem que eu te espero. Vem que eu te espero.